A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soplava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca e ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus viveu com seus apóstolos durante aqueles anos de missão, de anúncio da Boa Nova do Reino, ao redor do lago de Nezaré, e viveu muito tempo em Cafarnaum. Todas as coisas giravam em torno daquelas pequenas cidades. E entra no mar, sai do mar, pescaria, todas essas coisas. E ventania em nosso Senhor tem que dizer-lhes muitas vezes, sou eu, não tenhais medo. Nós queremos ouvir essa palavra de Jesus, completando esta segunda semana do tempo da Páscoa, para que todas as situações tempestuosas, desafiadoras, difíceis, nós tenhamos a capacidade de ouvir a voz do Senhor, que no meio, talvez da escuridão, da neblina, das grandes dificuldades, Ele nos diz, sou eu, não tenhais medo. Ele se esconde e ao mesmo tempo se manifesta, atrás das várias circunstâncias da nossa vida. Temos muito a aprender dEle. É palavra de vida eterna.